Fala rapaziada, aí, terça-feira de carnaval, último dia, não fizemos nada nesse carnaval, não é? Nada. Não fizemos nada, ficamos todos os dias deitados na cama de pernas pro ar. Bloco do sofá. Bloco do sofá. Aí, qual é a da parada? Último dia a gente decidiu, apareceu uma oportunidade pra gente e a gente decidiu desfilar. Só que não numa escola grande, lá no Sambódromo, na Marquês de Sapucaí. A gente vai desfilar na Série B, Série D, sei lá. Lá na Intendente, em cima da hora. O nome da escola é em cima da hora, em cima da hora. Uma das escolas de samba mais tradicionais do Rio de Janeiro, mais antigas do Brasil. E assim, a gente tá indo lá pra casa do meu primo Guilherme, ele que chamou a gente. E eu vou, a gente vai pegar fantasia, vamos desfilar. E eu vou tentar mostrar aqui pra vocês. Valeu, daqui a pouco nós tamo aí. Aê, olha a situação do brasileiro, em um desfilar, numa escola chamada em cima da hora, olha isso. Estamos bem em cima da hora mesmo. Estamos bem em cima da hora. Caralho, botei Mariana e Pachu na porra da furada. E vamos aqui, vamos aqui. Isso aqui, ó, é indo desfilar. Acabei de estacionar o carro, tô indo desfilar. Furada, furada. Nunca mais me chova. Tô falando pra eles que eles não sabem o que é desfilar na escola de samba, o que é perrengue. Isso aqui é tranquilo. Eu tô levando essa desodorante. Tá levando desodorante. Tá que pariu. Aê, só vamos chegar aqui na Intendente. Cervejinha. Cervejinha. Agora vai entrar a tradição. Isso aqui é carro da tradição. A tradição que já ficou escola grande, ó. Tradição. Depois da tradição é a nossa escola chamada em cima da hora. Então, que a gente foi chamado em cima da hora. A gente não aprendeu samba nem em cima da hora. Vamos ver o que vai ser. Vou tentar mostrar pra vocês aqui. Vamos tentar entrar em cima da hora. Vamos tentar entrar em cima da hora? Pô, carnaval 2018, caralho. Olha, galera, olha só quem vai desfilar comigo. Presença ilustre, repórter doidão. Poxa vida. Repórter doidão. Grande prazer. Agora eu te pergunto, cara. Teco, teco, não vira o juiz. E outra que eu não errar meu saco. É o quê? Alegria. Tamo aqui na avenida, brother. Do nada. Caí de paraquedas aqui. Não esperava isso. Vim aqui pra assistir de bobeira. Ele é Andrinho Minivô. Quer desfilar? Tem fantasia? Dá com pau. Tamo aí, ó. Cheio de fantasia. Se quiser desfilar, velho. Intendente Bagalhantes. Pois já? Só isso, cara? Tô fazendo contigo o que tu faz com os outros. Aí, tá maneirinho com esse estilinho aí, velho. Tá maneirinho. Tá maneirinho. Aí, vou desligar e vou tentar ligar essa porra na avenida. Cara, esse... Cara da luazinha. Vamos. Bora, 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 bora. Caralho, tá foda. Bora, 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 bora. Bora, bora. Não sei. Bora, galera. É isso aí, Diogo. Alegria. Alegria. Olha aqui a merda, olha a merda. Pronto, colocado. Alegria. Alegria. Mostra aqui, meio que troca aqui, ó. Maquiando. Aqui, ó. Arrasou, Carol. Tô com a carinha de mó cana, ó. Esse ano viemos de lua, vamos vir pra ganhar aí. Alegria, tá vendo? Orgulho dessa escola. Orgulho dessa escola. Vamos vencer. Vamos subir em cima da hora. Ano que vem a gente tá na porra do sambódrom, hein. Tamo no sambódromo, tamo no sambódromo ano que vem. Tamo no sambódromo. Tomar no cu geral. Pesado, pesado. Pega aí, pesado. Pesado pesado. Eu não queria. Eu. Calma. Tem que tomar cuidado ali com essa cabeça aí. Tem que afundar na hora. É que tô ficando sem cabeça, direto. Direto tô perdendo a cabeça. Agredindo a galera. Olha só a minha ala da lua. Porra, vamos pra lua. Vamos. Esse samba vai ganhar, porra. É isso aí. Já tá na ponta da língua. Ô, meu presidente. Porra, caralho. Presidente da escola. De cima da hora chegou. De cima da hora. Pensei, mas desprezeiteiro, né. Vocês resolveram desfilar? É de cima da hora, né? É trocadilho, mano. De cima da escola. Vamos. Vamos. Aqui, adiante. Boa. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ape, doa. Ape, doa. Galera, agora. Eu vou morrer aqui, cara. Vamos. Ai, 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 ai. Fiquei saquebrado, galera. Ai, 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 ai. Ape, doa. Ape, doa. Vem assim, ai, ó. Vem assim, que ela tá assim. Mô, não desliga de mim, não. Vai pra cá. Ape, doa. Ai, vem, vem, vem. Ai, sabe o que tem isso? Essa escola tá chorando o tempo. E aí, desfilar, desfilar na Intendente é trash pra caralho. E aí, desfilar. E aí, desfilar, desfilar. E aí, desfilar, desfilar. E aí, desfilar, desfilar. E aí, desfilar, desfilar. Se Deus quiser, em cima da hora, no Sambódromo ano que vem. É isso, tá marcado. Galera, vamos terminar aqui então. Desfilar, desfilar. Galera, ô Mari, Mari, machu, chega aí. Alegria, alegria. Três gritos alegria. Três gritos alegria. Um, dois, três... Alegria!